Se o Amor Se Vai Sofre o coração Quando já não está Sob a luz da lua As pequenas ruas Já não são iguais Se o Amor se vai Se o Amor se vai Pobres namorados Choram separados Por razões falais Se o Amor se vai Lágrimas no tempo Choram por momentos Que não voltam mais Se o Amor se vai Tudo que se passa Já não tem mais graça Nada satisfaz Mas se o Amor está Tudo faz sentido Tudo é permitido Tudo fica em paz Se o Amor se vai Se o Amor se vai É que a gente aprende É que a gente sente A falta que ele faz Se o Amor se vai Há quem dar as flores Se não há amores Para conquistar Se o Amor se vai Se o Amor se vai Se o Amor se vai Quanta nostalgia Na canção que um dia Só nos fez sonhar Mas se o Amor se vai Mas se o Amor está Tudo é de verdade E a felicidade Chega pra ficar Tudo que eu sonhei Se o Amor se vai Se o Amor se vai Fica mais comigo Quando estou contigo O Amor está Se o Amor se vai Há quem dar as flores Se não há amores Para conquistar Se o Amor se vai Se o Amor se vai Quanta nostalgia Na canção que um dia Só nos fez sonhar Mas se o Amor se vai Tudo é de verdade E a felicidade Chega pra ficar Tudo que eu sonhei Se o Amor se vai Se o Amor se vai Se o Amor se vai Fica mais comigo Quando estou contigo O Amor está Se o Amor se vai Se o Amor se vai Vão-se as alegrias E sem fantasias Sofre o coração Quando já não estão Quando já não estão Sob a luz da lua As pequenas ruas Se o Amor se vai 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 Há quem Se o Amor se vai 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 E aí